Abertura Daqui a dois dias começam os Jogos Olímpicos de Atlanta. Portugal estará representado por 107 atletas. É a maior delegação de sempre. Em 1912, quando se estreou nas Olimpíadas de Estocolmo, a representação portuguesa era constituída por apenas 6 atletas. Entre eles, contava-se o maratonista Francisco Lázaro, que se tornou uma lenda ao morrer de insolação durante a prova. Até hoje, em 18 participações olímpicas, ganhámos duas medalhas de ouro, quatro de prata e sete de bronze. Um quadro bastante modesto que os nossos atletas querem melhorar nestes Jogos. Depois de passar por uma qualificação das mais rigorosas, os portugueses conquistaram o direito de participar em 18 modalidades desportivas. Mas as hipóteses de ganhar medalhas vão para o atletismo, futebol, judo, vela e tiro com armas de caça. Antes da partida para Atlanta, acompanhámos a preparação de alguns atletas em três destas modalidades. O atletismo é a prova que personifica o ideal olímpico. Mais rápido, mais alto e mais forte. Por isso, é uma das mais disputadas e onde o atleta tenta superar constantemente os limites da própria condição humana. No atletismo, Portugal é favorito em várias disciplinas. Talvez seja a modalidade que nos garantirá um lugar no pódio. O desempenho na maratona olímpica já nos valeu as duas únicas medalhas de ouro. Em 84, com Carlos Lopes nos Jogos de Los Angeles e em 88, com Rosa Mota em Seul. Este ano, conseguimos qualificar 32 atletas para provas de pista e de campo. Nas corridas de maior distância, 5 e 10 mil metros, a grande favorita é Fernanda Ribeiro. Na maratona, Manuela Machado é candidata ao título de campeã. E também os maratonistas António Pinto e Domingos Castro lutam pelos lugares da frente. Nos 1500 metros, a nossa aposta vai para Carla Sacramento. Nas outras provas de atletismo, a representação portuguesa inclui atletas com marcas de grande valor internacional e que prometem bons resultados. É o caso de Carlos Calado, nos saltos triplo e em comprimento. Paulo Guerra, na corrida dos 10 mil metros. Lucrécia Jardim, nos 100 e 200 metros. E Teresa Machado, que também está entre as melhores do mundo, na prova de lançamento de disco. Há ainda um grupo de atletas que, embora não seja detentor das melhores marcas mundiais, reúne as condições para chegar às semifinais. E com alguma sorte, quem sabe, até às finais. No salto com Vara, Nuno Fernandes promete ter um desempenho melhor do que em Barcelona nos últimos jogos. O meu objetivo sempre foi ir à meia-final, ficar nos 16 primeiros lugares sem semifinalista. Agora bem, se eu fizesse em 1,70 ou 5,75, que é a marca que eu acho que estou a valer, eu posso valer daqui a um mês, posso ficar melhor do que isso. Agora eu preciso dessa marca lá. Gostaria de ficar, principalmente nos 12 primeiros, que são aqueles que vão à final. No judo, a seleção portuguesa é forte e competitiva, com medalhas nos campeonatos da Europa e do mundo. Até agora, a nível olímpico, o melhor resultado alcançado foi em Barcelona, o sétimo lugar com o Paulo da Saldanha. Em Atlanta, os cinco judocas portugueses vão lutar por medalhas. Dois deles são mesmo sérios candidatos, Filipe Cavalleri e Pedro Soares. Os outros lutadores estão nos 10 primeiros lugares do ranking europeu das respectivas categorias. A qualificação para os Jogos Olímpicos foi muito dura. Exigiu-se praticamente de cada lutador um título em alguma prova do círculo europeu. Trabalhámos muito e penso que agora merecemos por completas participação dos Jogos Olímpicos. Eu penso que, mediante os resultados que tive este ano, se calhar o normal seria chegar a uma medalha. quanto a qualquer de nós, os outros três. Penso que temos a mesma hipótese de tirar um lugar ou um rosto, considero um lugar ou um rosto, acima de um nome ou lugar. Um nome seria bom, um sétimo seria melhor ainda, um quinto seria ótimo. Ninguém diz que não é uma medalha, não é? A pessoa, depois de investir tanto, tanto tempo, tanto trabalho, num objetivo, tem que ir com a ideia de ganhar o máximo possível. Não pode ir a pensar, só participar é bom. Tivemos um projeto de planta que permitiu, ao contrário do passado, um mínimo de planeamento, até em pioras, e um mínimo de condições de credibilidade para os atletas chegarem lá e darem o melhor deles próprios. Portanto, estamos esperançados, estamos otimistas e vamos ver. O futebol português conquistou no campo pela primeira vez um lugar nos Jogos Olímpicos. Quando participou na única Olimpíada da Seu História, de 1928, em Amsterdão, foi como novidade. Em Atlanta, Portugal enfrentará no seu grupo fortes concorrentes, como os Estados Unidos da América, a Argentina e a Tunísia, com quem joga já neste sábado. O primeiro jogo será um jogo-chave, porque se ganharmos, podemos criar balanço e motivação para depois encarar o segundo jogo com a Argentina, enfim, de uma maneira melhor. O terceiro jogo, os Estados Unidos. Não porque o futebol norte-americano, os Estados Unidos, seja melhor do que o nosso, que não é neste momento, ainda não é. Nós somos melhores, mas têm a vantagem de jogarem para o seu público, na sua casa, dominando e conhecendo o ambiente físico, cultural, social, o que não deixa de ser uma vantagem para eles. Mas pronto, vamos tentar contrariar tudo isso com o nosso futebol, com a nossa imaginação, com o nosso talento, para podermos, pronto, para já garantir um lugar nos quartos de final, que é o grande objetivo. Os 18 jogadores escolhidos levam na bagagem títulos mundiais e europeus em quase todos os escalões. Têm como objetivo os quartos de final e depois, quem sabe, uma metade. Teremos que dar o nosso máximo para que na primeira vez consigamos ir o mais longe possível e passa... Temos que ser quarentos, temos uma excelente equipa. Já fizemos um trabalho muito positivo e penso que temos muitas condições de chegar, pelo menos, às quartas de final, a partir daí logo cedo. No mínimo, há que pensar em ultrapassar esta primeira fase, que são aqueles três jogos iniciais, e depois, a partir daí, acho que se pode pensar em tudo. E aí Tchau, tchau.